Olá pessoal, vou mostrar um pouquinho dessas belezuras aqui para vocês. Eu fiz assim, essa caixinha aqui, dei uma ajeitada aqui que eu tinha comprado em uma loja que vende esses negócios para joias, embalagens, essas coisas também, né? Vou fazer uma apresentação, fica melhor, para vocês terem uma noção, uma ideia de como que fica o negócio depois de pronto. Bem bacana, né? Esse é alguns tipos de corte que eu já aprendi e outros que eu estou praticando. Desse lado aqui, são só as gemas que o pessoal considera semi-preciosas, né? Essa aqui eu não tenho identificação dela, é de uma pedra verde que eu mostrei para vocês um dia, em outros vídeos aí para trás. Olha o quarto rosa, como é que fica. Coraçãozinho. Aí desse lado aqui já tem uns topazes, ó, bonitinho. Não sei se dá para vocês verem direito, a cor que aparece no celular não fica igual ao vivo, né? Deixa eu tirar aqui para ver. Tem um azulzinho bem clarinho, bem bonito mesmo, parece água marinha. Tem um azulzinho bem clarinho. Tem um azul bem suave. Eles são topazes. Aí aqui, para mostrar para vocês de novo, daqueles cascais nossos que nós vêm transformando. Eu pego elas brutas, colho elas ali, limpo, tiro todas as impurezas, vou serrando, limpando, limpando, depois eu formo ela no formato que eu vou fazer, se é gota fica assim. Eu vou fazer um coraçãozinho, eu deixo assim, ó, um coraçãozinho, ó, mede de 10 milímetros. Quadrado, a gente forma no formato já quadrado. Daí deixa aqui, ó, cada uma pedra para ver de qual que são feitas. Legal? Vou fazer essas daqui que são as gotinhas. Já aproveitei para serrar um ametista aqui também. Fazer um coraçãozinho e uma gota aqui da ametista. Depois de pronta, vão ficar assim, ó. Desse jeito aqui para mim, mostrando para vocês. Essa é uma caixinha que eu fiz com vários cortes que eu já estou treinando. Já me adaptei bem a alguns cortes. Corte fala é cada tipo de lapidação. Esse é estrela, esse é degrau, esse é quadrado. Esse aqui é chamado de fantasia, esse aqui eu não sei o nome dele, tirei num site. Esse aqui já é misto. Esse é o corte brilhante. Esse aqui é fantasia. Esses de cima são oval. Esse aqui é um corte misto também, nessa ametista. Esse aqui é um corte misto também, nessa ametista. Esse aqui é um retangular. Ali em cima são quadrado. E assim por diante. Aqui é gota. Esse aqui se chama de navete. Esse fininho aqui. Coraçãozinho todo mundo conhece. Brilhando aqui, ó. Isso aí, galera. Só um pouquinho para mostrar para vocês o nosso trabalho. Que não para também. Um abraço. Valeu.